O que é o que você quer fazer aqui? Eu vim pra adorar! E vai pegar, pega, pega, pega fogo E vai pegar, pega fogo E vai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Que negócio gostoso, vai, que negócio gostoso É para a presença, é para a presença É para a presença, é para a presença de Deus É para a presença, é para a presença Vou profetizar sobre sua vida É para a presença, é para a presença Começa a se ligar, fica na passão Jesus vai de volta e você crê Jesus sentou esse lugar Fica na passão, fica na passão Não perca tempo, meu irmão Jesus, hoje vem, confia a solução E vem, vai, 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 vai Você quer, você quer, você quer Começa, comece, comece, comece Porque a hora que você vai crescer, vai comer E assim, vai Chega na passão É para a presença, é para a presença 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 O que é isso? Eu quero rir, eu quero rir Oh meu, que pra mim você tem que fazer aqui? Eu me paradorar Oh meu Deus, meu Deus, meu Deus Que se levantou pra você, hoje já está caindo Que te grite, meu, atidão já subiu Se tudo derrubou, pensou pra ser Porque a vitória vai chegar a tua vida Se você crer, comece a meditar O nome do Senhor aqui vem Oh meu Deus, meu Deus Que se levantou pra você, hoje já está caindo Olha lá pra você negar, se ela cuidar, ela vai cagar, ela vai cagar Ele vai ser vazio, ele vai ser Ele vai ser vazio, ele vai ser Vai tirar o povo de azeite que ainda resta A nossas filas Mas Deus levanta os seus laços Deus levanta os seus escolhidos Partas elegidas como essa Pai que você possa renovar Brasil, Brasil, Brasil É como aquela viúva Que estava precisando de um socorro Opa! Opa! Opa!